Agora o jornalista Fernando Vieira de Melo pergunta a candidata Marta Suplicy. Boa noite, candidata Marta Suplicy. Boa noite. Apesar dos investimentos pesados que foram feitos nos últimos anos com a construção de vários CELS, o ensino municipal de São Paulo foi reprovado em 2007, com nota abaixo de 5, no índice de desenvolvimento da educação básica. O foco não está errado. Além de construir, a prefeitura não deveria investir pesado no treinamento de professores? Olha, desculpe, Fernando, mas ele falou uma coisa que eu quero comentar antes. Ele disse que a família paga as suas contas e tal, deixa o dinheiro guardado. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de família que muitas vezes não vai comprar uma comida ou não vai comprar um tênis para deixar o dinheiro economizado. Isso não existe. A gente cuida primeiro das necessidades e foi o que você não fez. Você deixou dinheiro no banco, faltando creche, faltando corredor de ônibus, faltando tanta coisa na cidade. Agora, da questão da educação, eu quero dizer o seguinte, a qualidade está muito ruim na cidade, isso é verdade. Nós vamos ter que investir primeiro na condição de trabalho do professor, para que ele possa dar aula numa mesma escola com salário melhor. E depois, nós vamos ter que fazer cursos de formação continuada para o professor. Não adianta exigir do professor que ele dê uma aula melhor. Ele se formou num magistério, numa faculdade, que muitas vezes não lhe formou como deveria. E ele também, muitas vezes, está há muito tempo dando aula. Então, ele precisa realmente ter uma recuperação nessa formação. Nós vamos, logo no primeiro dia de aula, começar a ver cada escola, qual é a sua necessidade, fazer suas metas e fazer esse curso de formação continuada, para que os professores possam ser ensinados de acordo com o que ele quer ser ensinado, o que ele percebe nele, que é a sua dificuldade de ensino, que pode ser muitas áreas diferentes. Então, eu vou investir muito no professor, além de fazer a rede CEL, que é um conceito que a administração Kassab não entendeu, que é você poder dar cultura e dar lazer para a criança que não tem. Então, a criança que estuda numa escola municipal, ela poder ser levada de vai e volta, que você cortou pela metade, ela ser levada de vai e volta para um centro esportivo da prefeitura, que ela possa também ir a alguma orquestra, assistir coisas bonitas que a prefeitura possa oferecer. Ela tem direito e eu vou fazer. Em relação ao vai e volta, eu mantive o mesmo número de alunos, com carros novos, e é evidente que hoje menos alunos precisariam, porque estamos construindo 217 novas escolas. Quero dizer à candidata Marta que o meu competente secretário de Educação deve ter ficado o Alexandre Schneider, que está aqui, ruborizado com a afirmação sua que precisa investir em professores, servidores, em capacitação. Nós fizemos isso, os professores e servidores de educação sabem disso. Nós implantamos o programa Lei e Escrever, que reduziu o índice de analfabetismo, que era 35% no final do segundo ano, e hoje é 85% das crianças conseguem sair lendo e escrevendo no segundo ano. Uma mudança radical. Programas de capacitação foram implantados. Então, o Fernando tem toda a razão, precisa investir sim na qualidade do servidor, na qualidade do ensino, é isso que nós estamos fazendo. A ex-prefeita fez 21 céus e errou, porque ela tinha que ter começado investindo nos servidores, nos professores e eliminado as salas de lata, as escolas de lata. Isso que nós fizemos. Por favor, senhoras e senhores, mais uma vez eu peço encarecidamente que a plateia não se manifeste. Mais uma vez, por gentileza. De novo, você falou uma mentira do vai e volta, eu deixei 114 mil e você hoje fornece para 71 mil. Não adianta mentir, isso está publicado, pode olhar. Ao mesmo tempo, e agora ainda vem com essa história, porque construiu muita escola perto, olha, eu fico pasma com isso. Ao mesmo tempo, você não ofereceu magistério para o pessoal de creche, você não ofereceu curso universitário para o pessoal que dá aula, que eu fiz na nossa gestão. Formamos na universidade mais de 3.500 professores. Então, nós vamos investir para valer sim na educação, porque quando você cria um céu, já é com esse conceito. E agora você acabou de dar uma escorregada, quando você disse que o dinheiro não tinha que ter feito o céu. Ué, eu não só fiz os 21 céus, como comecei a tirar as escolas de lata que você criou e que eu comecei a tirar e deixei todas contratadas para você. E essa é a verdade.